Senhor presidente, meu amigo, meu príncipe, deputado César Pires, muito bom dia. Bom dia aos demais deputados. Ariston, meu amigo, muito obrigado pelas felicitações. Estamos juntos. Mais juntos que as eu possa imaginar. Estamos juntos. Senhor presidente, eu vou voltar à tribuna desta casa mais uma vez para cobrar do governador Flavio Dino transparência. Cadê o líder do governo que não veio falar nada sobre o seletivo fraudulento? Nada. Denunciamos na semana passada, ou melhor, há mais ou menos 15 dias. Cobramos na semana passada. Estamos aqui novamente cobrando satisfação do governo do Estado. Será se vai ser preciso eu pegar um carro de som, ir para a porta do Palácio dos Leões, cobrar de Flavio Dino as informações que nós estamos cobrando na tribuna da Assembleia? Seletivo fraudulento. Seletivo eleitoreiro. O governador Flavio Dino demorou para entregar o hospital da ilha, um hospital que vai beneficiar a região metropolitana, o Estado do Maranhão. mas ele vai utilizar a inauguração com fins eleitoreiros e já mostra isso com o seu seletivo. Por que o governador Flavio Dino não está realizando um concurso para o hospital da ilha? Ele está fazendo um seletivo fraudulento, um seletivo eleitoreiro. anunciou que o seletivo é temporário, que o seletivo tem validade de um ano, validade só até o ano que vem, e começou a chover denúncias contra esse seletivo do governo. nós começamos a nos debruçar sobre essas denúncias e constatamos, verificamos que vários outros seletivos do governo do Estado tinham possibilidade de fraude, possibilidade de máfia, de gestionamento, de indicação política. é o famoso QI, você que está em casa sabe o que é QI, não é coeficiente de inteligência. QI no Maranhão significa quem indique. Quando a pessoa vai fazer um seletivo, aí perguntam, você conhece algum secretário de Flavio Dino? Você conhece algum deputado federal de Flavio Dino? Você conhece algum deputado estadual de Flavio Dino? Peço uma vaga para ele, que ele vai lhe colocar no serviço público. Vai lhe dar uma vaga, não precisa de seletivo. Muitas pessoas já ligaram para mim, muitas pessoas já ligaram para o deputado Zezé Pires. Deputado Zezé Pires, consigo uma vaga nesse seletivo? A resposta minha, deputado Zezé Pires, é a mesma. Como se é um seletivo? Não, deputado, é porque eu fui lá, na Emissé, e disseram que se eu tiver um deputado, um secretário, eles conseguem uma vaga para enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. Eu digo, como é que é essa história? Deputado, você não pode falar meu nome, senão vou ser perseguido, eu vou me prejudicar. Mas é isso mesmo. Se tiver algum deputado, amigo de Flavio Dino, algum secretário de governo, consegue uma vaguinha. Mas não é seletivo? Não tem que analisar o currículo? Não, deputado, é quem indique. Eu digo, infelizmente, eu não posso lhe indicar. Infelizmente, eu não compatuo com essas práticas nefastas do governador Flavio Dino. E eu faço a pergunta. Quem são os deputados estaduais que colocaram o nome no seletivo fraudulento? Quem são? Eu não quero crer que tenha par meu, que tenha deputado na Assembleia Legislativa, que indicou pessoas para esse seletivo fraudulento. A denúncia que chegou é que tem secretário, candidato a deputado, e que tenha também deputado, que é candidato a deputado federal. Estou investigando. Vamos mandar tudo para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Eu não acredito que essa lista seja fraudulenta. Mas, enfim, solicitamos informações do governo do Estado, ninguém diz nada, está todo mundo calado. Segundo, solicitamos ao governo do Estado que possa suspender, cancelar, anular, esse seletivo fraudulento eleitoreiro. E, por último, que possa realizar concurso público para o Hospital da Liga. Enquanto isso, Flavio Dino continua calado. Mudo. Calado. Enquanto eu tiver voz, estarei na tribuna da Assembleia, denunciando, cobrando e apontando solução para os problemas. E um deles, anular o seletivo fraudulento, golpista, imundo, eleitoreiro e realizar o concurso público. Expediente final. No hordo. Acabou o meu tempo. Pode pedir o final. Fazer o quê? Expediente final. Deputado Hélito do curso. Cinco minutos. Dez minutos. Uma parte. Iglesias. Só mudei de lado. Ocupa a tribuna da Assembleia, mais uma vez, para cobrar do líder do governo. Cadê o líder do governo? Deputado Hélito, qual é dessa vez? Há menos de 30 dias. Estão batendo aqui nessa tecla. Licitação fraudulenta de 1 bilhão 650 milhões para o transporte de fé e volta no estado de Maranhão. Ninguém vai falar nada? Vamos ficar calados? A denúncia que recebemos, trouxemos a tribuna da Assembleia. Cobramos informações da MOB, cobramos informações em MAP, cobramos informações por meio da Assembleia. Já fizemos a primeira denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Na semana passada, nós cobramos do Ministério Público e do Tribunal de Contas quais os procedimentos adotados diante da nossa denúncia. Estou protocolando amanhã uma representação, uma representação contra o governo do estado e a MOB. Fraude na licitação do transporte de fé. 1 bilhão 650 milhões de reais. Se topar a investigação, a gente abre uma CPI. Porque as denúncias que nós recebemos é que vão pagar 20 milhões de propina para a candidata a deputada estadual, candidata a deputada federal e para a secretária do governo Flávio Dino. E a demonstração de fraude está aí. Um dos requisitos é que a empresa teria que ter fé e bote. A empresa que ganhou um dos notes não tem fé. Aí, deputados, prestem atenção nessa denúncia. A empresa tinha que ter fé para transportar mais de 500 pessoas. A empresa que ganhou é do Pará, tem uma balsa para transportar 44 pessoas, não tem propulsão, e é quem ganhou a licitação. E a documentação está vencida desde o ano passado. Eu estou desde 2015, na tribuna desta casa, cobrando o governo do estado da licitação. Defendendo os bachadeiros, defendendo os bachadeiros. Está aqui meu amigo deputado Zé Inácio, que não me deixa mentir. Defendendo os bachadeiros. De Alcântara, Bequimão, Pinheiro. Já fizemos várias audiências públicas, deputados Zé Inácio. Aqui nesta casa, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a MOB. E a cara de pau mentindo o tempo todo. Era tudo esperando o momento para se beneficiar. Para ganhar dinheiro nas costas da população. O que o Flávio Dino fez? Fez uma intervenção. Uma intervenção estatal. Meu presidente, deputado César Pires. Olha o que o Flávio Dino fez. Achando que ia prejudicar a empresa. Achando que a empresa era ligada ao Grupo Sarney. Que ele tentou prejudicar e sempre quis ser Sarney. Agora, é até imortal da Academia Maranhense de Letras. Mas isso é palco de um outro pronunciamento. De mais 30 minutos daqui para a próxima semana. Vamos falar disso depois. Mas vamos lá. Achando que a empresa era do Grupo Sarney, querendo prejudicar. Ele foi lá e o quê? Confiscou os bens da empresa. Estatizou. Trouxe dizendo que o governo vai administrar esse negócio aqui. Está bagunçado. Está atrasando. O governo vai administrar. Quando foi perto da eleição em 2020, devolveu os bens. Devolveu os fezes. Por quê? Porque não teve competência para administrar. E estava no período de eleição. Ia ter muita reclamação. E os seus candidatos a prefeitos do interior poderiam perder a eleição. Devolveu os bens para a empresa. Quando foi em dezembro, novamente, confiscaram os bens da empresa. Tomaram os bens da empresa. Dizendo o quê? Nós vamos administrar. Mas, incompetentemente, continuam os atrasos. Continuam com o problema. Governador Flavio Gino. Devolva os fezes. Da empresa serve em porto. Vossa Excelência. Está causando um dano muito grande e reversível à empresa. Tomou os fezes. Tomou os bens da empresa. A empresa com dívidas de financiamento. Pagar os empréstimos. Aí Flavio Gino disse o quê? Nós vamos reformar agora esses fezes. Não, governador. Devolva os bens que a gente mesmo reforma. Não. É o governo que vai reformar. O governo vai pegar dinheiro público da educação. Dinheiro público da saúde. Dinheiro público. E vai reformar os fezes. Mas, governador, não precisa a gente reformar os fezes. Não. Nós vamos reformar os fezes. Mas vai ter uma condição. Então, após os fezes reformados, vamos gastar 15, 18, 30 milhões. Vocês terão que ressarcir. Devolver o dinheiro para o Estado. Se não tiver dinheiro, o Estado toma. É essa a prática maquiavélica, diabólica. Vocês conseguiram compreender? O governo estatiza o serviço. Traz para si. É incompetente. Não tem como resolver. Vai gastar dinheiro público na reforma dos fezes. Vai querer o dinheiro de volta da empresa. A empresa não vai ter condições. Vai confiscar. Toma o bem da empresa. E o Estado vai fazer o quê? Se ele não vai fazer esse transporte para o resto da vida. Essa concessão. Ele vai dar para alguém. Vai dar para quem? Para a empresa do Pará. Ligada a secretário do Estado. Ligada até a mata. Todo mundo envolvido por trás. Para a empresa que ganhou lá do Pará. Que eu já solicitei aqui por meio da comissão de obras. Para fazer uma fiscalização in loco. Comissão de obras da Assembleia tem que ir lá no Pará fiscalizar. É um transporte para mais de 500 pessoas. Para mais de 100 carros. E a empresa que ganhou tem uma balsa. Uma balsa. Para transportar 44 pessoas. Não tem propulsão. Vai pegar o quê? Vai pegar essa balsa e vai largar aí no meio do mar. É muita palhaçada. Mas não. Vocês já compreenderam o link? Toma os fezes. Reforma os fezes. 15, 20, 30 milhões com dinheiro público. Diz para a empresa que a empresa tem que restar assim. Se quiser os fezes de volta. A empresa que não tem condições. Toma os fezes da empresa. Pega os fezes. Não vai poder ficar no Estado. E aí vai entregar. Vai doar. Vai dar. Para alguém. Para quem? A empresa que ganhou por meio de fraude. Que a documentação está atrasada desde abril. Não tem capacidade técnica. Não tem competência. Para realizar o serviço. Tem uma balsa. Para transportar 44 pessoas. Não tem propulsão. Vai ganhar o serviço. Quem ganha a licitação de 1 bilhão. 650 milhões. Se os deputados da base toparem. A gente abre a CPI. Para investigar. Só de propina. Vão pagar de 20 a 60 milhões de reais. Para a campanha de 2022. Então já fiz a denúncia ao Ministério Público. Ao Tribunal de Contas. Na semana passada eu cobrei informações do Ministério Público. Quais foram os procedimentos adotados. Diante da nossa denúncia. E agora. Estou concluindo. Uma representação. Uma farta documentação. Com histórico. Com documentos. Para que o Ministério Público. Possa de imediato. Barrar essa licitação. Epa. Escolha uma ação essa com dinheiro público. Que farra é essa com dinheiro público. Isso é escândalo. Escândalo para o Jornal Nacional. Não o Jornal Nacional. Que está com menos dinheiro do governo do Estado. Por 30 segundos. O horário mais caro da televisão brasileira. Hora do Fantástico. O horário mais caro da televisão brasileira. Era para divulgar isso. Porque que os meios de comunicação estão calados. Diante do desastroso governo Flávio Dino. Estão calados. Todas as grandes denúncias vieram aqui. Na tribuna da Assembleia. Saíram daqui. Da tribuna da Assembleia. Se não fosse a oposição. Fazendo um trabalho importantíssimo para o governo do Estado. Para que o governo do Estado possa corrigir. Possa melhorar. Possa aperfeiçoar. Mas não. Estão melhorando. Aperfeiçoando. E a forma de fazer corrupção. Só isso. É seletivo fraudulento. É seletivo camarada. Vocês lembram dos aluguéis camaradas? Que denunciamos aqui nessa casa. Eu, deputado César Pires. As grandes denúncias que surgiram nessa casa. Surgiram da oposição. Surgiram na tribuna desta casa. Mas enfim. Vou concluir o pronunciamento. Cobrando do líder do governo. Por favor, líder do governo. Por favor, Flávio Dino. Queremos informações sobre essa possibilidade de fraude. Na licitação do transporte de freia no Estado do Maranhão. Por gentileza. Expliquem. Por que essa empresa está habilitada? Mesmo tendo a documentação atrasada. Capacitada só para 44 pessoas. Não tendo propulsão. Está aí diante de um contrato bilionário. Para a concessão de 20 anos com o governo do Estado. Com a palavra, o desgoverno Flávio Dino.